O advogado-geral da União falou hoje com exclusividade à TVNBR e comentou o pedido de impedimento da presidenta. De acordo com Cardoso, a tentativa de impedimento de Dilma Rousseff contraria a Constituição e traz riscos à democracia. Eu diria que o pedido fere a Constituição em tudo aquilo que ele propõe. Primeiro, porque eu tenho uma situação que é atribuída à Presidenta da República que não é ilegal. Tanto os decretos de suplementação que foram baixados, como a operação que foi realizada entre o governo e o Banco do Brasil no plano Sáfora, não ofendem a lei. Segundo, não são de gravidade que qualificariam o atentado à Constituição, como é necessário para impeachment nos termos do artigo 85. Terceiro, no caso das pedaladas fiscais, sequer ato da Presidenta da República eu tenho. Porque quem fazia o gerenciamento desse programa é o ministro da Fazenda. Ou seja, não existe uma decisão da Presidenta da República que possa ser atacada e acusada de ilegal. Quarto, não há dolo. Por que não há dolo? Não há má fé. E para termos de impeachment tem que ter má fé do Presidente da República. Isso é muito claro. Nos dois casos, o Tribunal de Contos da União entendia que era possível que as situações fossem feitas. Depois ele passou a entender que não podia mais. Quando eu tenho um desrespeito à Constituição, quando eu crio fantasias jurídicas, pretextos jurídicos para destituir um governo no presidencialismo, eu tenho uma ruptura institucional. Eu tenho uma situação que evidentemente caracteriza um rasgar da Constituição. E é por isso que nós afirmamos textualmente que, neste caso deste impeachment, com estas denúncias, qualquer consumação que se possa fazer qualifica um desrespeito escancarado à Constituição Federal de 1988 e à democracia brasileira. E nós demoramos tanto tempo para conquistar a democracia no Brasil, para afirmar um Estado Democrático de Direito na Constituição de 1988, que nós não podemos permitir que, neste momento, por pretextos políticos, por uma retórica jurídica infundada, se viole aquilo que é a garantia do direito de todos nós. A entrevista completa com o advogado-geral da União, você acompanha logo após o Jornal NBR.